Antes de prosseguir com esse vídeo, Gabigol foi afastado pelo Flamengo. Olha que loucura, não indefinitivo, mas olha que ponto o Gabigol conseguiu chegar no clube. Segundo o Mauro César Pereira, o jogador atacante Gabigol foi afastado da lista dos relacionados, não vai para o jogo contra o Cruzeiro justamente pelas declarações que seu empresário deu na Sport TV. O Flamengo entendeu da mesma forma que eu tinha falado aqui mais cedo, que eu tinha entendido, que quando o Gabigol deixa o empresário falar, o empresário é o representante dele, é ele, é o representante, como eu falei, é o representante dele. Ele está falando pelo Gabigol, é quase que uma declaração pública do próprio Gabigol. Então a situação é muito feia, isso não quer dizer que o Gabigol não jogue mais pelo Flamengo, mas o Gabigol está afastado da lista de relacionados, é como uma punição. Ele não vai para o jogo contra o Cruzeiro e o mais impressionante é que o Marcos Braz estava no Ninho do Urubu e flagrou ali o momento dos jogadores do Flamengo, Cebolinha, Lohan, tranquilos ali fazendo tratamento, se preparando para o jogo. A gente vai trazer até mais informações aí com relação a possível reforço do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro, jogador que se recuperou. Mas é importante a gente ver ali, vamos ver essas imagens aí rapidamente, logo no início do nosso vídeo, que o Marcos Braz divulgou nos seus stories, porque o Gabigol para quem foi punido, é uma afronta, cara, é uma afronta. Para quem acabou de ser afastado, punido, está muito tranquilinho ali fazendo a unha com o podólogo, é uma soberba, é se achar acima do Flamengo. Gente de verdade, depois de tudo que fez, não aceitar receber um aumento salarial de 50%, e aí o Flamengo então decide afastar o jogador e ele está desse jeito ali, fazendo unha indiferente, como se nada tivesse acontecido. Tranquilo, eu não sei se eu também posso estar errado, mas é, eu sinceramente estou muito chateado, muito decepcionado. Vamos acompanhar as imagens aí do Marcos Braz e aí a gente começa o nosso vídeo, que a gente tem outras informações para passar para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A gente vai falar sobre essa questão aqui, torcida do Flamengo votando pela permanência ou não do Gabigol. Vocês vão saber dos resultados aqui da nossa pesquisa. Também vamos trazer opinião de torcedores do Palmeiras, influenciadores que têm canal no YouTube, inclusive, que participam em canais grandes no YouTube, palmeirenses falando sobre a possível ida do Palmeiras para lá. Será que eles querem? Será que não? O que será que o torcedor do Palmeiras pensa sobre a ida do Gabigol para lá depois dele ter usado a camisa do Corinthians? A gente tem também aí o Tite preparando o Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro, os prováveis jogadores que devem atuar contra a equipe mineira, o Pulgar aí podendo reforçar o Flamengo contra o Atlético Mineiro já, mas como? É, depende de hoje, né? Tem que ver o que vai acontecer. E a gente também trazendo algumas outras informações do próprio Marcos Antônio também, que está cada vez mais perto de fechar com o Flamengo. A gente vai trazer muita informação aqui com o oferecimento aí do Urubu da Sorte. Você pode ganhar R$100 mil com apenas um investimento mínimo de R$0,99. A Capmania está organizando, é totalmente legalizado na SUSEP. Urubu da Sorte, um título R$0,99. Garanta o seu agora mesmo. Quanto mais comprar, mais chance tem de ganhar. Está aí no QR Code, está também no comentário fixado. A gente também convida você a garantir até R$500 de bônus na Superbet. Primeiro depósito garantido até R$500 de bônus. E também a gente lembra que tem o nosso canal de dicas esportivas aí, que está bombando no Telegram. E a gente... Cara, eu fiz aqui... Eu vou passar uma para vocês aqui, muito legal. Porque essa odd 1.68, Eu gosto, cara, quando eu vejo que tem muita chance de bater, sabe? Eu dou uma avaliada, analisada na situação. E eu fiz uma aqui com odd 11.34, que é mais difícil. Mas a de odd 1.68, Inglaterra e Eslováquia, tá? Hoje é às 21 horas. Mais de 1,5 gols na partida, mais de 0,5 gols na Inglaterra. Espanha e Geórgia somado, tá? Combinado. Mais de 1,5 gols na partida, mais de 0,5 gols da Espanha, tá? Então, a gente fez essa daqui. 1,68, grande chance de bater, tá? Eu fiz também uma aqui, muito interessante, na Argentina e Peru. Odd 3,75. Mais de meio gols no primeiro tempo, mais de meio gols... Ou seja, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, né? Também, mais de meio gols da Argentina no primeiro tempo. Ou seja, a Argentina tem que fazer um gol no primeiro tempo. A Argentina vence ou empata o primeiro tempo. A Argentina vence ou empata o segundo tempo. E a Argentina com a maioria dos escanteios. 3,75. Colocou 10,1, tirou 37,50. Colocou 100, tirou 3,75. É uma possibilidade até porque tem muita chance, né? O jogo da Argentina aí, inclusive, a gente tem aqui também o jogo que eu fiz aqui, ó. Combinado. Odd 11,34. Alemanha e Dinamarca, tá? Mais de 1,5 gols na partida. Mais de meio gols no primeiro tempo. Mais de meio gols no segundo tempo. Mais de meio gol da Alemanha no primeiro tempo. Mais de meio gol da Alemanha no jogo. A Alemanha vence. A Alemanha vence ou empata o primeiro tempo. Vence ou empata o segundo tempo. Mais de 2,5 cartões no jogo. Mais de 4,5 escanteios da Alemanha. 5,25. E eu adicionei, né? Eu coloquei aí outras possibilidades. Argentina e Peru. Menos de 5,5 gols na partida. Mais de 0,5 na partida. Ou seja, tem que ter de 1 a 5 gols, tá valendo. Mais de meio cartões. É um cartão pro Peru, tá? Canadá e Chile. Olha, jogo das 21 horas hoje que interessa ao Flamengo. O Pulgar pode voltar e ficar disponível contra o Atlético Mineiro. Eu coloquei mais de meio gols na partida. Menos de 5,5. Isso na dica da própria Superbet eu peguei. E mais de 5,5 escanteios no jogo. Inglaterra e Eslováquia. Mais de 0,5 gols na partida. Inglaterra ou empate. Em Espanha e Geórgia. Mais de 1,5 gols na partida. Mais de 0,5 gols na Espanha. Juntei tudo isso. Deu odds 11,34. 15 reais virando aí 170. Ó, sensacional. Sensacional. Então, eu vou passar. Falei pra vocês já dessa questão do Eric Pulgar. Porque, cara, se você quiser mais dicas, então tá no nosso canal de dicas aí pra você acessar no Telegram. Porque é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Olha, o Chile entra em campo contra o Canadá pela última rodada da fase de grupos da Copa América. E a seleção chilena precisa da vitória pra se classificar. Em caso de empate ou derrota, estará eliminada. Tá? E aí o Eric Pulgar volta e fica à disposição pro jogo contra o Atlético Mineiro, se estiver bem fisicamente. Né? Jogo em Belo Horizonte. Estaremos lá. Eu vou pra acabar com aquele tabu que eu não ganho em Minas, hein? Eu vou quebrar esse tabu. Não adianta vocês reclamarem, não. Dessa vez eu vou quebrar o tabu. Porque eu não fui em alguns jogos e o Flamengo perdeu. Então eu vou. Eu vou. Dessa vez eu vou. Eu fui no Maracanã antes. Ele eliminou o Galo na Copa do Brasil, no jogo do inferno. Depois, eu antes, no jogo anterior, não fui. E o Flamengo perdeu. Então não quer dizer nada. Então eu vou. Eu vou. E dessa vez eu vou ganhar. Quebrar esse tabu. Tá? Passar pra vocês aqui logo a situação do Marcos Antônio. Olha, de acordo com o jornal italiano Il Messaggero, Flamengo e Lásio estão muito próximos de fecharem o acordo por Marcos Antônio. Então na Itália já estão dando como certo o negócio do Flamengo com o Marcos Antônio. Italiano escravando que já tá tudo muito perto de acontecer. O meio campista chega por empréstimo ao Flamengo com obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros. Então já confirmaram lá na Itália que tá certo que ele vem por empréstimo com obrigação de compra de 4 milhões de euros. Mas o que me passaram é que seria por metas isso, tá? Uma obrigação por metas jogando 50% dos jogos do Flamengo. Obrigação de compra do Flamengo só será válida caso metas sejam batidas. Exatamente isso. Então o Il Messaggero lá da Itália confirmando a contratação. Primeiro contratado do Flamengo da janela confirmado, cravado pelos italianos. Marcos Antônio será jogador do Flamengo segundo os italianos empréstimo com obrigação de compra por metas. Agora eu vou falar com vocês sobre a situação do Gabigol. Tivemos 811 comentários, a maioria revoltada com o Gabigol. Eu vou ler alguns comentários aqui. A informação é, de acordo com o GE, Gabigol e Flamengo tinham um acordo em outubro do ano passado com reajuste salarial de 50% a mais e quase 50 milhões em luvas. O atacante esperava uma renovação por 5 anos com plano de aposentadoria no clube. Caso a renovação saísse nesses moldes, o Flamengo teria um gasto de 3 e 3.5 milhões de reais por mês, diluindo os valores nos anos esperados por Gabigol na extensão de contrato. E aí os torcedores do Flamengo, cara, 3 milhões e meio por mês. O Flamengo tentou subir para 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 por mês, contrato de um ano. Ele não quis. Alegou que foi por causa do tempo de contrato. Não foi. É porque ele queria 3 milhões e meio. Queria 3 milhões e meio. O Ru Lopes 10, Lil Gabi, eu sempre te defendi. Agora contrato de 5 anos ganhando 2 milhões. Não é mais, cara. Ele quer mais. O Alexandre Torcida, vou nem discutir sobre isso. Para mim já deu. Pode ir. Ele, obrigado por tudo acima de tudo. Esse é o Alexandre Torcida, aquele que pegou um pedaço do ônibus do Flamengo quando chegou da Libertadores. Final da Libertadores. O Luiz Essa, meu amigo, pode ir embora. O cara nem sequer joga mais bola. Olha só. O Vandinho Souza, deixa ir embora. O Flamengo não precisa de você. Chamou de mercenário o Gabigol. Olha, Emmanuel Esporte, queria pouco. KKK, é brincadeira. Treinador, Rosnaldo Lozada, 5 anos. KKK, KKK. O Alessandro Oficina, valeu. Foi bom. Adeus. O Tiago Souza, ele deu duas libertas para nós. E aí recebeu esse comentário. Ele deu duas libertas para nós. Recebeu 143 comentários revoltados. Então vai você e tira do seu bolso o salário e as luvas do jogador. Nenhum é maior que o clube. O Marcos Antônio, ele jogou sozinho, né? O Jasson K. Ribeiro. Ele jogou sozinho? Fez ótimo serviço prestado pelo que ele ganhava. O Tiago Souza oferecer um ano de contrato para o cara que deu duas libertadoras para nós. Ele fala de novo. Verdade, né? Ele roubou a bola contra o Rivera. Ele driblou e passou para ele mesmo. Que se atirou e cruzou para ele mesmo, sem goleiro, né? Cara, eu fico impressionado. Tem ainda gente que acha que está errado. Que o Flamengo tinha que pagar 3 milhões e meio aí, contando as luvas diluídas. Gente, isso é um escárnio. Isso é um absurdo. Eu quero até pedir para você, cara, o menino Petinho está arrebentando nos comentários. Ele está apoiando essa situação toda, dizendo que o Gabigol tem que sair mesmo. Que não tem jeito. Petinho43, o arroba dele lá no Insta. Dá essa moral, segue lá. Petinho43 é um influenciador mirim. Está arrebentando. Passou de 5 mil seguidores hoje. E você pode ajudar demais ainda, seguindo o Petinho43. Olha só. Eu vou já chamar aqui os comentários dos torcedores palmeirenses, que tem canais aí grandes até, no Instagram, no YouTube também. Que tem muito engajamento para a gente acompanhar. Agradecer o tiozão do Palmeiras. Eu pedi aqui para o Fernando do Insta Verde. Não sei se dá tempo de botar nesse vídeo aqui o do Fernando do Insta Verde. Eu estou gravando, esperando a resposta dele. Se entrar, vou colocar também, mas é um grande amigo. O Leandro Boccalini lá dos Boca Palmeiras. Pedi para ele falar também com o pessoal do canal dele lá, com a Gabi e tal. Então, vamos ver o que os palmeirenses têm a dizer. Eu só quero mostrar para você que o torcedor do Flamengo, nesse momento, o torcedor do Flamengo respondeu aqui mais de 10 mil votos na nossa página no YouTube. O torcedor do Flamengo respondendo se gostaria, mesmo depois de tudo que o Gabigol fez, ainda quer o Gabigol no Flamengo. Olha, após não aceitar aumento de 50% do Flamengo e o empresário deixar claro que ele vai sair, você ainda quer Gabigol no Flamengo? Detalhe, ainda tem a questão agora que o Globo Esporte trouxe, que ele queria mais 50 milhões de luvas de reais, 8 milhões de euros. A gente já tinha falado disso aqui desde ontem, mas o Globo Esporte confirma essa informação. Esses 50 milhões de reais, ele queria diluir isso em tempo de contrato. Seria um salário de 3 a 3,5 milhões de euros, milhões de reais por mês. 3 a 3,5 milhões de reais por mês. Então, os torcedores responderam, sim, 16% ainda quer o Gabigol. 84% de 10 mil votos, 84% não quer mais o Gabigol. Olha, 84% não quer mais o Gabigol no Flamengo. A situação do Gabigol aí já é rejeição. Inclusive, eu falei com uns amigos aqui, ele me lembra muito o que ele está fazendo depois do Flamengo dar todo o suporte à questão do doping para ele, do Flamengo ter brigado por ele, do Flamengo ter conseguido o efeito suspensivo, ajudado a conseguir o efeito suspensivo, continuar pagando ele, mesmo ele punido. Depois de tudo que o Flamengo fez, ele está indo nesse caminho de botar empresário, porque, queira ou não, ele deu autorização para o empresário fazer o que quis. Foi no Esporte TV esculachar o Flamengo, ele fazendo o que quer contra o Flamengo. É uma forma de traição, gente. Me desculpa, mas é uma forma de traição não aceitar uma renovação de 50%, não aceitar o que o Flamengo, que fez tudo isso por ele, está oferecendo. E ainda ir contra o Flamengo. E eu falei isso num grupo aqui, sabe quem que ele me lembra? O Tommy Gunn, no filme do Rock Balboa, no Rock 5, né? Que depois do Rock fazer tudo por ele, o Tommy Gunn se volta contra ele, né? Eu, sinceramente, estou muito decepcionado com o Gabigol. Então, 84% dos torcedores aí querem a saída do Gabigol, entendem que já é hora do Gabigol sair do Flamengo. Quero dar os parabéns ao Júnior Capacete, hoje é aniversário do nosso vovô garoto, né? Então, parabéns aí ao nosso Capacete, o Júnior aí, né? O cara sempre envolvido aí nos comentários e tal. Alguns momentos a gente discorda, mas é um grande ídolo aí da nação rubro-negra. Vamos então acompanhar aqui agora o que os influenciadores palmeirenses aí acham dessa possível ida do Gabigol para o Palmeiras depois dele colocar a camisa do Corinthians, hein? Quer ou não, ele mostrou que gosta. Ele estava dentro da casa dele, beleza, mas botou a camisa do Corinthians, então ele gosta do Corinthians. Ele tem um carinho pelo Corinthians para ter colocado a camisa do Corinthians, que tem um carinho pelo Corinthians. O que o palmeirense pensa sobre isso? Olá, Gabriel, tudo bem aí? Faz um favor, Gabriel. Pede para a diretoria do Flamengo aumentar o contrato do Gabigol, aumentar os anos aí, entendeu? Paga cinco milhões de reais por mês aí. Nós não queremos o Gabigol. Pelo menos é o torcedor mais antigo, entendeu? Ele pode corromper o grupo, ele pode não estar apresentando um bom futebol no ano passado, esse ano até agora não jogou. Então, e outra, vestiu a camisa do Corinthians, cara? Aí não tem nada a ver, tá? Então, faz um favor, avisa o pessoal aí, fica com ele aí, arruma um jeito, entendeu? Manda ele para outro lugar, mas para o Palmeiras a gente não quer não, viu, Papa? Agradeço aí a sua atenção, mas se você puder nos bastidores aí mover isso aí, seria interessante. E outra, a Leila, eu sei que tem muito blá blá blá, tá? Mas eu nem penso na hipótese de Gabigol, tá? Os primeiros jogos deles, se acontecer, vai ser um fiasco e vamos aguardar o julgamento aí. Fica com ele aí, tá bom pra vocês, tá bom? Ele é ídolo aí, fica aí. Um abraço, Papa. Gabriel, faz um favor. Eu vi agora há pouco o Mauro César falando que o Gabigol está fora do jogo contra o Cruzeiro. Gente, que absurdo, escala o cara no sexto jogo, deixa o jogador jogar, vai para o sétimo, entendeu? Ele é ídolo aí, fica aí, quem sabe ele resgata o futebol dos primeiros anos, tá? Que no ano passado não jogou nada e esse ano aqui não vai jogar nada. E a gente nem sabe quando que é o desfecho lá do julgamento, que parece que abriu, não é isso? Então, diretoria do Cruzeiro, vocês vão jogar contra o Flamengo? Já faz o acordo aí, Matos. Corinthians, que posou com a foto, que nós não gostamos? Faz o acordo, Corinthians. Ou o Flamengo, fica com o pacote aí, Gabriel. Avisa aí o pessoal da diretoria. Ajuda nós, ajuda nós. Um abraço, paparazzo. Tamo junto. E aí, galera que tá acompanhando o canal do Paparazzo Rubro Negro, aqui é Leandro Boca. Vamos falar sobre essa possível transferência de Gabigol no Palmeiras, né? Por incrível que pareça, pelo que eu coloco de enquete nas minhas redes sociais, hoje, a maior parte da torcida do Palmeiras, cerca de 60% de quem participa da enquete, é a favor da chegada de Gabigol no Palmeiras. Então, o que eu vou colocar aqui é a minha opinião. Eu não falo pelos torcedores de um modo geral, mas pelo menos da galera que me segue, eu falo por 40%. Eu não gostaria de Gabigol no Palmeiras. Se o mesmo chegar, se ele chegar, eu vou ser o primeiro a apoiar, porque veste a camisa do meu time igual vocês. Vocês vão apoiar. Agora, antes de chegar, eu realmente não sou a favor. Eu acho que é uma mala completa. Chegaria pra brigar por posição, claro, é um grande jogador, fez excelentes temporadas aí no time do Flamengo. Hoje, ele é banco de reserva, viria pro Palmeiras pra disputar posição, provavelmente ser titular. Agora, a mala completa Gabigol não me interessa. Eu não gosto. Eu não gosto. Vejo o passado dele aí no Flamengo, né? Quando ele fez aquela festa dele, depois da eliminação de vocês na Libertadores da América, ou então no momento que ele veste a camisa do maior rival do Palmeiras. Cara, isso é inadmissível. Inadmissível. No momento que ele veste aquela camisa, pra mim, ele mostra que ele gosta do clube. Isso, pra mim, já não é um negócio legal. Fora, eu vou falar como palmeirense o negócio aqui pra vocês, o desrespeito que ele teve com o torcedor flamenguista. Com o torcedor flamenguista. Foi um desrespeito gigantesco com o time que paga ele, com a torcida que bate palma pra ele há muito tempo. Seria a mesma coisa que eu ver, sei lá, o Dudu vestindo a camisa do Flamengo, que seja. Pra mim, isso é inadmissível. Com o jogador sendo pago, não rola. Então, o pacote, pra mim, de Gabigol no Palmeiras, sem chance. Pra mim, não vale a pena. Mas, pelo visto, eu assumo que sou minoria aqui. Aí, é outra coisa. O jogador chega, ele faz não sei quantos gols, 20 gols na temporada, é claro que a conversa muda. Mas, pra isso acontecer, eu acho que a mala é muito grande, e eu não tô afim, não. Beleza? Um abraço pra vocês. Fala, Gabriel. Fala, rapaziada. Primeiramente, obrigado pelo convite pra poder falar um pouco aqui sobre o Gabigol. Ontem, inclusive, a gente fez uma live no Não Importo o que Digam. Eu tenho dois canais aqui na internet, o Não Importo o que Digam, o Insta Verde TV. E, inclusive, a gente usou um trecho do Júlio Miguel Neto, que grava com o Gabriel do Paparazzo aqui, né? E fizemos uma live inteira sobre o Gabigol. Então, que eu vá fazer um resumo aqui, tem um conteúdo mais amplo sobre prós e contras, e o que pode ser bom, e aquilo que pode ser ruim, e os riscos da contratação, se for no modelo de 4 ou 5 anos, tá? Uma coisa que eu queria pra gente começar é sobre Lázaro e Matias Vinha. Por que o Lázaro hoje joga no Palmeiras e por que o Matias Vinha joga no Flamengo? Porque jogaram, justamente apareceram pelo Palmeiras e pelo Flamengo, e o Palmeiras só buscou o Lázaro, não foi pelo Almeria, foi pela forma como ele apareceu bem no Flamengo, e o Matias Vinha hoje, apesar de ser um jogador de seleção uruguaia, ele só tá aí no Flamengo porque foi campeão da Libertadores aqui pelo Palmeiras contra o Santos. Então, o jogador performando hoje em Palmeiras e Flamengo, ele vai chamar atenção, e eu até acho que os clubes têm medo de fazer esse tipo de negócio, que eu não tenho esse tipo de apego. Amanhã, se o Dudu jogar no Flamengo, pra mim, eu vou lamentar? Eu vou lamentar, mas eu vou entender que faz parte de um processo. Se o Palmeiras trouxer de volta o Roger Guedes, eu vou entender que é parte de um processo também. Bom, tendo isso em vista, como que eu enxergo o Gabigol? Pro Palmeiras uma boa. E por que que eu enxergo como uma boa possibilidade a chegada do Gabigol? Nós não temos no setor ofensivo um jogador da qualidade do Gabigol. Por mais que muito palmeirense não gosta que eu falo isso, mas é a realidade, o Flaco Lopes não tem a qualidade dele, o Rony tampouco. Se vocês pegarem um recorte de 5 anos contra o Palmeiras, quantas vezes você, flamenguista, viu o Rony marcar gol contra o Flamengo? Agora o Gabigol, eu tô enjoado de ver. É cansativo, entendeu? Enjoa. Ele faz gol quase que em todo jogo. Isso não é só gols contra o Palmeiras. O Gabigol marca contra o Corinthians, marca contra o São Paulo. Então é um cara que, vamos imaginar aí, que desde Santos ele tem quantas temporadas? Umas oito ou nove temporadas. Quase sempre jogou na sua mais alta performance e nesse momento tá em um momento ruim. Num momento, inclusive, que dá pra entender ele ser reserva porque o titular performa muito mais que ele, que é o Pedro, o melhor, com certeza, centroavante do Brasil hoje, que obviamente gostaria de ver no Palmeiras também, mas não vou, né? Então assim, pro Palmeiras, Gabriel, e pra rapaziada do canal, é uma boa. E tem uma similaridade com a questão do Dudu. O Dudu só ficou porque a situação vazou e pegou todo mundo de surpresa. A diferença pro Gabigol é que eu vejo que tá muito dividido entre os flamenguistas que querem que saia e os flamenguistas que querem que ele fique porque considera ele um ídolo, obviamente. Só que a questão do Dudu foi muito mais uma situação de momento que chamou atenção, que pegou todo mundo de surpresa e acabou melando a questão do Cruzeiro. Porque era pra sair. A do Gabigol, eu vejo que é uma situação que já tá sendo trabalhada a saída dele. Talvez pelo Flamengo, talvez por ele. O Flamengo também não fazendo mais questão, oferecendo, apesar que era um baita de um salário, um baita de um aumento, mas apenas um ano, né? O desenvolvimento de como a mídia do Flamengo também fala sobre o Gabigol, não considera ele um jogador fundamental. Tanto é que o Mauro César, que é um cara que cria muito conteúdo para o flamenguista, fala muito mal do Gabigol há algum tempo e entendo que tem os seus motivos, né? Porque se espera daquilo que ele entregou. Então, Gabriel, no meu ponto de vista, assim, para resumir, para o Palmeiras é uma boa e as votações que a gente fez aqui colocaram quase todas elas, 75%, a favor. Ou seja, o palmeirense quer o Gabigol na maioria. Agora, tem também uma parte que leva ainda as coisas para o coração, o fato dele ter comemorado, o fato dele ter zoado o Mundial, o fato também dele ter já mostrado a camiseta ali, mas isso tudo faz parte. O jogador defendia e defende as cores do Flamengo e é o mais natural ele comemorar um gol contra o Palmeiras e provocar. Assim como qualquer jogador do Palmeiras se fizer gol no Flamengo, como o Davidson, por exemplo, o natural é ter a provocação. Então, da minha parte, seria bem-vindo, acho que daria certo e acho que faz total sentido para recuperar ele, recuperar a carreira dele, porque no Palmeiras a concorrência para ele tem uma nota menor. A gente teria três jogadores para o setor, ele seria o mais talentoso, o Flaco Lopes, o centroavante, que tem a característica do Pedro e o Rony, um jogador no máximo esforçado. Espero que tenha contribuído um pouquinho as ideias, é claro que entrega uma situação muito mais densa, falar do Gabigol, mas eu tentei resumir um pouquinho do que a gente falou na transmissão de ontem, do Não Importo Que Digam que tem a Leila Pereira na capa e a Leila Pereira quer muito o negócio, porque ela patrocina o Palmeiras e uma das marcas que patrocina o Palmeiras que é dela, faz total sentido ter o Gabigol ali até como garoto propaganda. Então, por ela, ela já teria feito. E acredito que quer o negócio, mas tem alguns apoiadores da Leila que não vê com bons olhos como parte da torcida, até porque são caras do conselho e etc. Bom, a gente vai falar também a respeito do Gabigol ainda, quem quiser acompanhar lá no canal, tamo junto, obrigado Gabriel, valeu rapaziada, espero que tenha entendido um pouco o ponto de vista. Tamo junto. Então, os palmeirenses estão receosos com a ida do Gabigol, inclusive o tiozão do Palmeiras não quer de jeito nenhum, pediu para o Flamengo fazer uma oferta melhor, segurar o Gabigol, não deixar o Gabigol ir para o Palmeiras, que a Leila está doida para levar, né? A Leila está doida para levar o Abel Ferreira também. Eu até acho que o Abel Ferreira pode recuperar o Gabigol, o cara é muito bom. mas o tiozão do Palmeiras então pediu pelo amor de Deus e os palmeirenses estão meio receosos aí, cara, não estão achando 100% legal não. A pesquisa que eu vi lá, 50% acha que o Gabigol pode ser aí um problema para o vestiário do Palmeiras, inclusive foi o Bocaline que fez lá, foi o Boca Palmeiras que fez essa pesquisa, 50% dos palmeirenses pensa que seria um problema, né? Para administrar vestiário, é o pacote Gabigol, né meu amigo? É o pacote Gabigol. Eu já falei algumas vezes aqui, Mimado, né? Um jogador aí difícil de lidar, que não aceita críticas, que gosta de sempre quando está por cima, quando ganha um jogo, está por cima, ele vem querer tirar onda, né? Eu com o tempo aprendi a conhecer o pacote Gabigol, é isso. Mas é o cara que vai lá, nasceu com o Pralua, né? E, por exemplo, Flamengo e Vasco, ele foi lá no jogo, na maior goleada da história do Flamengo em cima do Vasco, ele foi lá e meteu o sexto gol, o gol decisivo. É isso. Esse é o Gabigol. Ele é decisivo, ele é predestinado, mas ele tem o pacote Gabigol, que queira ou não, né? É complicado, é pesado o pacote Gabigol, né? Pesado o pacote Gabigol. Bem, a gente já passou aí as principais notícias, eu vou fazer o seguinte, gente, olha, a gente, mais tarde, pode trazer mais algum conteúdo aqui para vocês, ou, no mais tardar, amanhã, às 5 horas da manhã, a gente traz aí todas as informações antes do jogo do Flamengo, né? Mas o pessoal está dizendo, a gente vai trazer logo cedo a provável escalação, mas o pessoal está dizendo que o Flamengo, o Bruno Henrique, conseguiu se recuperar, né? então, que o Flamengo poderia vir com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique está conseguindo se recuperar, apesar de, com difícil recuperação, transição e tal, pode ser que o Tite consiga escalar, o Bruno Henrique, a gente vai trazer logo cedo isso aí, ou mais tarde hoje, ou logo cedo amanhã, a gente trazendo aí, né? Então, a provável escalação, que, pelo que chega de informação, aí, inclusive, foi o Vitor Belotti, lá do Coluna do Flar, que o Bruno Henrique treinou, treinou bem, e que deve ser relacionado, e deve ser titular, o Bruno Henrique, contra o Cruzeiro, né? Sensacional. Fala, tio Papa, beleza? Gente, vocês viram que o Gabigol foi afastado dos treinos, dos jogos, isso é uma vergonha que ele está fazendo, é uma vergonha que ele está fazendo com o Clube de Redatas do Flamengo, ele pertence a gente, ele não pode fazer isso, mas ele está fazendo besteira atrás de besteira, atrás de besteira. Se ele não quer jogar, ele não jogue, se ele quer sair, ele saia. Mas eu só quero dar um recado para ele, o Flamengo é acima de tudo e acima de todos, todo mundo sabe disso, Gabou, para mim você acabou, se você não quer jogar, você não jogue, tá? Valeu, vai embora. Não sei se volta a ficar bom esse relacionamento não, ainda mais com essa possibilidade de Palmeiras, Cruzeiro, inclusive esse jogo aí contra o Cruzeiro, se ele fosse transferir para algum clube que vai disputar o Brasileiro, é o último que ele vai disputar, ele não pode jogar mais jogo nenhum depois desse jogo, se não completa sete, não pode atuar no Brasileiro mais por time nenhum. É isso, convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, vamos também lembrar você aí, cara, que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado e nosso canal, nosso portal paparazzurubronegro.com.br também, bota na sua página inicial do navegador e acompanha sempre as notícias do Mengão na nossa página, segue nossos canais de transmissão aí também no zap, no insta, dá essa moral pra gente e compartilhe sempre o nosso conteúdo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubronegras, isso aqui é Flamengo, valeu!